Qual vai ser a decisão? A decisão... A decisão dele e dela vai ser boa ou ruim? Tudo bem, meus amores? Linda Maria Cartazetaro, só com a sua energia no meu. O WhatsApp, aqui é coletivo, tá? Bom, vamos lá. A decisão dele e dela é boa ou é uma decisão ruim? Maria Padilha responde. É boa, é boa, tá? Ao teu respeito, a decisão dele e dela é maravilhosa. É muito boa, você vai gostar. É incrível. É algo que você não tá esperando, tá?